Boa tarde. A delegacia especializada em homicídios e sequestros divulgou hoje o vídeo de uma ação criminosa que resultou na morte de um jovem de 21 anos. O crime foi no dia 30 de dezembro e a intenção da polícia é receber informações sobre a identificação dos bandidos que continuam foragidos. Mais imagens é possível ver dois homens se aproximando em uma moto. O de camisa rosa entra na lan house onde o estudante Lucas de Sousa Magalhães de 21 anos trabalhava. O homem saca a arma e dispara. No vídeo ainda é possível ouvir os gritos de socorro do jovem, mas ninguém parece ter reação de ajudá-lo. O pai do estudante diz que Lucas era um garoto tranquilo e que fazia planos de se casar em breve. O divertimento dele era pegar a namorada e ir para o cinema. Ele tinha feito planos de casar agora em 2017. A ação foi registrada por câmeras do circuito interno de segurança do estabelecimento onde Lucas trabalhava, no Conjunto Américo Medeiros, bairro Cidade Nova, na Zona Norte. A polícia investiga se o crime foi uma execução ou se foi uma tentativa de assalto. Não tem como precisar o que aconteceu, só quando efetivamente prendê-lo, mas o que se denota das imagens é que o tiro saiu de inopino. Ele, na hora que sacou o revólver de dentro da cintura, já fez com o dedo no gatilho, se assustou e deu o tiro que vitimou o Lucas. Além do atirador, a polícia também procura pelo homem que aparece dirigindo a motocicleta e que fica esperando do lado de fora. Após o crime, os dois homens fogem de moto. Quem tiver informações sobre o paradeiro dos criminosos pode ligar para o número 181 e não precisa se identificar. O corpo do motorista de ônibus, assassinado brutalmente durante um assalto no primeiro dia do ano, foi enterrado neste domingo. Emocionados, os parentes e amigos e trabalhadores do sistema de transporte coletivo deram o último adeus ao colega. No velório do motorista de ônibus, morto violentamente, o sentimento era de revolta e tristeza. Colegas ainda tentavam entender o motivo de tanta crueldade. É uma tristeza a gente ter recebido essa notícia, porque é um colega, é um ser humano que está trabalhando, enquanto os bandidos estão a mercer na rua com armas, tirando a vida de quem está trabalhando para sustentar sua família. A categoria toda está de luto, magoada, entristecida, revoltada e, por último, com muito medo. Eu estou trabalhando com muito medo. O motorista de ônibus, Márcio José Gama da Silva, de 37 anos, morreu após receber uma facada no tórax durante um assalto. Segundo testemunhas, dois homens invadiram esta estação de ônibus onde ele trabalhava, na linha 448, no bairro Cidade de Deus. Os criminosos fizeram um verdadeiro arrastão, levaram dinheiro e celulares. E ao tentar reagir, ele foi golpeado. O trabalhador está ali, no seu final de linha, esperando para a próxima viagem e acontece uma coisa dessa. Infelizmente, a empresa, nesse caso, não pode muito o que fazer. Todos os carros da frota têm câmara de segurança para tentar inibir, para tentar identificar. Mas, nesse caso, foi um carro isolado, não foi dentro do ônibus. Mas nós aguardamos a resposta do governo do estado, através da Secretaria de Segurança, para que dê essa resposta não só ao rodoviário, que hoje está trabalhando com medo, mas principalmente à sociedade. Emocionados, parentes, amigos e colegas de trabalho deram o último adeus ao motorista. No cortejo até o cemitério, percorreu diversas ruas da capital amazonense, com uma pequena pausa na garagem da empresa que ele trabalhava, onde também teve emoção. Motoristas, cobradores e até o pessoal de serviços gerais queriam ver pela última vez o colega. No cemitério, a mãe do motorista estava muito abalada com a morte inesperada do filho. A mulher com quem o motorista vivia há 17 anos não suportou a dor da despedida e desabafou. Ele foi assaltado várias vezes, mas eu sempre dizia para ele, meu amor, não reage, não reage, ele nunca reagiu. E agora aconteceu isso. Está tudo errado, está tudo errado, eu só quero justiça pelo meu marido. O motorista de ônibus, Márcio José Gama da Silva, de 37 anos, deixa a esposa e três filhos. E o suspeito de ter tirado a vida do motorista já foi identificado pela polícia e teve a prisão preventiva decretada pela justiça. Lina Enquimarinho, de 23 anos, está foragido do sistema prisional desde 2014. A mãe do suspeito foi até a delegacia de homicídios esta manhã para prestar depoimento. Um assistente social morto na zona leste da cidade, dentro da casa da prima dele, que foi invadida por assaltantes, foi morto. Os bandidos saíram da casa, levando joias e celulares. A pedido da família, que tem medo de represália, não vamos mostrar a casa onde o crime aconteceu. Mas foi nesta rua, no bairro Amazonino Mendes, que bandidos invadiram a residência por volta das 11 horas da noite de domingo, para roubar objetos de valor. Porém, os assaltantes foram ainda mais cruéis. Acabaram assassinando José Cavalcante, de 41 anos. José era assistente social, natural do Maranhão. Passava um tempo aqui na casa da prima dele, no bairro Amazonino Mendes. Foi ontem à noite, quando ele ouviu o barulho dos ladrões dentro da casa, ele saiu do quarto onde dormia. E no momento em que abriu a porta, foi surpreendido por um bandido, que disparou um tiro no peito da vítima. Segundo a polícia, o grupo de assaltantes era composto por dois homens e uma mulher. Eles ainda levaram joias e aparelhos celulares da casa. Familiares não quiseram comentar a morte do assistente social. O caso já é investigado pela Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Um grupo de pelo menos três homens invadiu um supermercado e feriu um vigilante na manhã deste domingo, na zona norte de Manaus. Do bando de criminosos, apenas este homem foi preso pela polícia. Ele foi identificado na Delegacia como sendo Isaac de Oliveira da Silva, de 23 anos. Ele confessou participar do arrastão que aconteceu neste supermercado, localizado no bairro Manoa, zona norte de Manaus. De acordo com a polícia, apenas a arma do vigilante foi roubada. Durante o roubo, o vigilante foi agredido e ficou ferido. O revólver foi encontrado com o suspeito que tentava fugir da polícia. Ele estava escondido na casa da vizinhança. Durante o cerco, nós percebemos, através das características passadas, nós conseguimos chegar até o infrator. Feito a revista, no meliante, a arma de fogo estava na cintura. Segundo a PM, o suspeito é foragido da justiça. Ele contou aos policiais que a ação no supermercado foi planejada apenas para roubar a arma do vigilante. E uma quadrilha foi presa depois de arrombar um cofre de um posto flutuante de combustíveis, durante a madrugada desta segunda-feira, na Orla do Rio Negro, na zona sul de Manaus. Com os cinco acusados, foram encontrados R$ 1.747,00 em dinheiro, que seria um objeto do roubo, além de dois celulares. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, ao chegar no local, populares já haviam detido três suspeitos e dois foram capturados pela polícia. Uma arma de fogo que teria sido utilizada no crime foi jogada no Rio e não foi localizada pela polícia. O primeiro dia útil do ano foi marcado pelas liquidações do comércio do centro de Manaus. Uma verdadeira disputa pelas sobras de estoque pelos consumidores, Mas apesar das promoções, o movimento nas lojas ainda é considerado baixo, diante das ofertas. Essa loja no centro da capital promete descontos de até 70%, e não faltaram clientes para conferir as ofertas. Vale tudo para chamar a atenção do consumidor. Está tudo a promoção hoje, está tudo mais barato. Aqui o Bota Fora movimenta as lojas dessa rua de comércio popular, muito conhecida pelos consumidores que compram no centro. As promoções indicadas nos produtos chamam mesmo a atenção. E neste caso, normalmente ocorrem logo após o Natal e o Réveillon. Depois das vendas terem ficado abaixo do esperado, no período das festas de fim de ano, agora os lojistas começaram a queimar os estoques, a fim de recuperar os prejuízos no comércio. E de acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas da Capital, o consumidor pode ter vantagens com os preços durante as liquidações. Com certeza ele está em vantagem. Nesse momento tem lojistas que já comprou preparado para fazer a promoção, dá bons descontos. Outros que têm o problema de não ficar com o produto encalhado, ou paralisado por mais de um ano, só vendendo no ano que vem, ele está queimando, está botando às vezes até abaixo do que custa para ele, porque vale a pena ele pegar esse dinheiro e reinvestir em outro produto que vai vender durante o ano. Para o gerente dessa loja, o volume de vendas ainda não é o esperado para a liquidação. Ainda está, acho que um pouco ainda, gatinhando ainda o movimento, entendeu? É um ver mais para frente, né? E foi no mesmo estabelecimento que o Evandro entrou, só para conferir os preços. Estou pesquisando, não parece que está mais em conta, ainda não está o ideal para o começo de ano. Pode baixar mais. Aí tem que pesquisar, né? Tem que pesquisar mesmo. Já para Francisco, logo foi possível encontrar um preço bom para o bolso. Tem que estar mais em conta do que final do ano. E está um preço elevado, dá para levar agora, né? E a partir de amanhã, a Rua 10 de Julho, no centro de Manaus, vai ter o tráfego interrompido, na esquina com a Avenida Eduardo Ribeiro, por conta das obras de revitalização do local. A Secretaria Municipal de Infraestrutura informa que a interdição vai ser de aproximadamente 30 dias. O Centro de Detenção Provisório Feminino, localizado no quilômetro 8 da BR 174, registrou um caso de suspeita de meningite neste fim de semana. Quatro crianças, filhas de internas da unidade, chegaram a ser encaminhadas ao Hospital Delfina Ziz, na Zona Norte. Mas uma delas continua sob suspeita da doença. Quatro detentas, que dormiam na enfermaria, foram transferidas para o alojamento de funcionários. No domingo, uma equipe da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma visita lá no local para inspecionar a unidade e passou para as internas informações sobre a doença. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que todos os procedimentos necessários foram adotados. E, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, a meningite viral não é transmissível como a por bactéria. Por isso, não é preciso realizar nenhum tipo de isolamento no hospital e nem no CDP. A empresária Nair Bair Queiroz foi detida pela Polícia Federal no último sábado, assim que desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Nair Bair é suspeita de participar de um esquema de compra de votos para reeleger o governador José Melo na eleição de 2014. A empresária chegou a ser presa no mesmo ano, mas pagou fiança e foi liberada. O advogado de Nair afirmou que a prisão dela não teve a ver com um crime eleitoral e que ela responde e não revelou o real motivo. O caso está sob segredo de justiça. Agora, atenção estudantes. Começou hoje o processo de cadastramento e recadastramento, que dá direito a meia passagem no sistema de transporte público. E, a partir deste ano, os alunos que já têm o benefício podem fazer o recadastro pela internet. Para Giovanna, a mudança deve facilitar a vida dos estudantes. É mais prático porque você vai evitar a perca de tempo e fila aqui e outras desvantagens. A partir de hoje, quem já possui a carteirinha estudantil pode fazer o recadastramento diretamente pela internet. No caso da emissão pela primeira vez, o cadastro também pode ser feito no portal do estudante. Mas a carteirinha tem que ser retirada em um dos postos do Sinetran após 72 horas. De acordo com o supervisor de TI, o sistema está pronto para atender a demanda. Dá uma maior fluidez a esse cadastro e a esse recadastro. Já tinham sido feitos mais de 1.100 cadastros e recadastros. Então, está operando normalmente o sistema. O estudante também pode fazer o cadastro ou recadastro em uma das 30 lan houses credenciadas pela Prefeitura. A partir desse ano, o resgate da senha para o recadastro também pode ser feito pela internet. Todas as orientações estão no site estudantes.manaus.am.gov.br. O cadastro ou recadastro da meia passagem deve ser feito até o dia 29 desse mês. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus, em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o dia amanhece com muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca, mínima 25 e máxima 31 graus. Em Futebol, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva, temperatura mínima 25 e máxima 27 graus. Em Eru-Nepé, o dia aparece com muitas nuvens e chuva forte. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. No município de Urucará, a previsão é de muitas nuvens sem possibilidade de chuva, mínima 27 e máxima 33 graus.